Aqui no Rio Grande do Sul, grande parte, no Uruguai também grande parte, tempo seco. Se tiver alguma chuva aqui nessa parte sul e leste do Uruguai, mas coisinha pouca entre hoje a tarde e decorrer da manhã. Nessa área que a gente já falou, aqui também tempo mais seco. No Rio Grande do Sul dá pra dizer que é uma segunda-feira de tempo bom. Talvez alguma chuva aqui, tanto hoje que já está tendo nessa região aqui, como mostra o radar, quanto nessa área aqui, alguma chance de chuva isolada na tarde, segunda-feira. Grande parte do Rio Grande do Sul, tempo seco, tanto hoje quanto decorrer da segunda. Talvez alguma instabilidade entre a Grande Porto Alegre em direção a Santa Maria, nessa região aqui. Mas grande parte da área de produção vai ter um dia aproveitável nessa segunda-feira. No Paraguai também, nessa região aqui, pode ter alguma chance de chuva, provavelmente mais amanhã. Hoje pouca chance. No Paraná, toda essa área aqui também, tanto hoje quanto amanhã, principalmente, é que está indicando alguma instabilidade. Então agora domingo pode pipocar uma ou outra coisinha isolada pelo Paraná. E na segunda-feira também, principalmente essa parte centro-oeste e centro-sul do estado e litoral. Santa Catarina, a mesma coisa. Já temos algumas pancadas isoladas aqui no oeste agora, nesse começo de tarde. No meio-oeste também, aqui na serra também. No momento nós temos até sol, dúvidas e chuva aqui na região de São Joaquim, borda da serra, litoral sul com bastante nebulosidade, alguma chance de chuva agora à tarde. Nessa região aqui também, o nordeste do estado, área da capital, Vale do Itajaí, Planalto Norte, também bastante nebulosidade e alguma condição de chuva, tanto hoje quanto amanhã. Não é ruim o tempo todo. Vai ter chuva e vai ter períodos de melhora entre esse domingo e segunda-feira. Mesma coisa aqui na área central do estado, algumas pancadas isoladas hoje e também amanhã. Amanhã pode até passar, vários locais aqui de Santa Catarina podem até passar sem chuva no decorrer dessa segunda-feira. Normalmente a tendência é que seja mais entre a tarde e a noite. Aqui vai começar a entrar um ar frio também, vai cair a temperatura. No sul do estado também já diminuiu a temperatura hoje, diminui um pouco mais amanhã. Aqui no estado também e provavelmente na terça melhora mais o tempo. O pessoal me perguntou aqui de Blumenau. Depois a gente vê na previsão ali de terça, quarta e quinta. Então na área aqui do Paraguai, algumas estabilidades. Pouca coisa aqui em São Paulo, hoje dificilmente, mas amanhã. Aqui no Rio Sul do Mato Grosso do Sul também, a tendência maior entre a noite de hoje ou decorrer da segunda. De maneira geral, toda essa área aqui até tem alguns pontos com chuva, mas baixo volume, mais nuvens do que chuva. Um pouquinho talvez de maior chance nessas áreas aqui em azul. Aqui pegando Santa Catarina, o litoral do Paraná, também com muita umidade. Aqui já está há semanas, inclusive dando transtorno. Aqui começa a reduzir a chuva nas áreas agrícolas aqui do sul. Mas ainda agiliza aqui o replantio e a finalização do plantio da soja e outras culturas de verão. O Mato Grosso do Sul também finaliza essa condição. Mas tivemos aqui muitos problemas nessa região aqui com as granizadas algumas semanas atrás. O tempo é praticamente seco entre essa domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Talvez alguma chuva isolada aqui, aumenta a condição de chuva no centro-norte do Paraguai. No centro-sul pouca chuva. Mais amanhã e talvez lá na quarta, quinta-feira. Pouca coisa aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai. Praticamente vamos ter tempo bom nessa quarta, terça, quarta, quinta. Aqui em Santa Catarina, apesar de estar colocando alguma instabilidade, boa parte do período entre terça, quarta e quinta, boa parte do período é tempo bom. Não está livre de alguma instabilidade na faixa leste em alguns momentos. Então o litoral sul, a região da capital, o Vale do Itajaí, o litoral norte, vai ter momentos de sol, momentos de nublado, alguma ocorrência de chuva, com períodos maiores de melhoria, terça, quarta e quinta. Ele coloca uma chuva mais concentrada aqui entre o litoral do Paraná e litoral norte de Santa Catarina, até a altura aqui de São Bento, Campo Alegre, em direção a Joinville, Jaraguá. Pega aqui próximo a Blumenau. Teve um que me perguntou quando é que o sol vem com gosto em Blumenau. Ao longo dessa semana, nós vamos ter momentos de sol, momentos de chuva, ainda não está livre. Aqui, toda essa parte de produção aqui do sul, centro-sul do Paraguai, nordeste da Argentina, Uruguai, toda essa região aqui, continua indicando redução gradual da chuva agora em novembro. Ela ainda está assim bem irregular. Claro, tem pontos que choveu bem, tem pontos que não choveu nada. Aqui em Pato Branco, numa distância pequena de 10, 15 quilômetros, tem estações que estão zeradas nesse mês de novembro e tem estações com 90 milímetros. Então, está muito assim. Em Santa Catarina também tem estações com bom volume de chuva nesses primeiros 7, 8 dias de novembro e tem estações que choveu pouco. Aqui na nossa região, mesma situação. No Rio Grande do Sul, tem mais estações precisando de chuva do que com excesso de chuva. Aqui começa a sentir primeiro o início dessa estiagem que já recomeçou. Avançando por Santa Catarina e depois também pegando aqui o Paraná, melhorou um pouquinho aqui. No sul do Mato Grosso do Sul, diminuiu um pouquinho a anomalia, mas seca aqui nessa parte de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas. Aqui talvez até seja bom para adiantar alguns processos da agricultura, seja tratamento, algum plantio ou até mesmo algum início de colheita. Na região sul, só esse cantinho aqui que está com excesso de chuva. Grande parte da região sul começa a ficar mais seco à medida que a gente avança dentro de novembro. E essa parte aqui também vai ter uma reduzida da chuva, mas por enquanto ajuda bastante. Aqui é que preocupa mais para o início do plantio normal da safra de verão e o desenvolvimento normal da safra de verão nesse período. Legenda por Sônia Ruberti